Você gosta de manga? Olha só, essa aqui. Mas a manga que a gente vai mostrar pra você hoje é uma manga diferente, uma manga gigante, que deu aqui na zona rural de Piripiri, nesse pé de manga aqui, que não é muito grande. Mas olha só, a manga que está nas mãos do Sr. Joaquim Zezé, aqui na comunidade Santa Rita, na propriedade dele. Pode se aproximar aqui? Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer uma troca. Segura essa aqui, que eu seguro essa aqui. Olha que é o tamanho dessa manga, pessoal. Dona Maria, chega aqui. Olha só, 2,5 gramas. Segura, Dona Maria. Pesada, hein? E aí, como vocês se depararam com a manga dessa aqui, desse tamanho? Vocês se assustaram? Não, não, Maria. A gente se assustou com o tamanho, né? Sobre a diferença das outras, né? Nunca tinha dado a manga desse tamanho? Não, não não. Rapaz, essa manga é o quê? Não sei o nome dela. É, essa aí é a jacaré. É a manga jacaré conhecida, né? Nossa, é impressionante. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar aqui, perto aqui, ó. Olha aqui, ó. Proporção aqui, gente, que dá as minhas mãos, né? Realmente uma manga muito grande, rapaz. É impressionante. Tamanho da Manacia, né? E aí, vocês planejam fazer o quê com ela, né? Porque, né? Muito cheirosa também, deve ser muito saborosa. E aí, vão reunir a família? É. Pra comer? Uhum. Uma manga d'água. Não tem fiapo, não. Uma manga d'água, né? Não tem fiapo. Não tem fiapo. Impressionante. Olha aí, ó. Impressionante. Uma do lado da outra, aí, ó. Como é que fica? Né? Uma manga, realmente, a maior manga que eu já vi. A senhora tem quantos anos? 78. Ela tinha visto uma desse tamanho? São Paulo. Não, não tinha não. Não, né? Mas nunca deu certo. Eles não dava. Foi, né? Eu ainda continuo impressionado com o tamanho dessa manga aqui, né, mestre? E veio agradecer a melancia, né? Melancia, exatamente, viu? É impressionante. É impressionante. Segura aí, ó. Segura aí. Aqui na propriedade. E esse pé de manga aqui, vocês plantaram? Tem alguns anos, né? É que eu sou plantado. Vocês mesmo plantaram, né? Aqui vem de Terezina, né? Ah, vem de Terezina. Aí, ó. Agora vai reunir a família, né, Dona Maria? Reunir a família e... Cada um ganhar um pedacinho dessa manga aí, que deve ser muito doce, né? E o orgulho aqui. Essa manga aí eu tô deixando pra menina minha, que mora em Fortaleza. É, né? Tem uma filha aqui do seu Joaquim, que mora em Fortaleza, que deve estar assistindo a esse gente. Deve ter ficado também com bastante vontade, né? Olha o povo aqui da notícia. É, tem quantos dias. Você vende quanto essa manga aqui? Se alguém quiser comprar? Ano passado, eu vendi de manga aqui. Olha lá. Assim, o tamanho dessa bela. Sim, tem outro ali, né? Esse pé de manga aqui, interessante. Vamos mostrar esse pé de manga aqui? R$4,00. Olha, porque... Esse pé de manga aqui, olha, tem umas aqui que também não são pequenas, não. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Tá verde, né? Tá crescendo. Essa aí vai longe também, será? Essa aí parece que vai. Você vendeu por R$4,00 uma desse tamanho aí, né? R$4,00. R$4,00. Todo mundo ficou impressionado na época, né? E agora apareceu essa aqui, que está nas mãos da dona Maria. Parece uma cabaça, uma melancia. É, são eles na área do Rio de Janeiro, se eu ver lá, mas ela saiu. Tamanho dos mamões, né? Tamanho dos mamões, né? Tamanho dos mamões. É, mamão. Eu tenho que pensar que é um mamão. É, que é o tamanho da cabeça de uma pessoa, né? Olha só, não é verdade? É uma manga de respeito, né? Aqui, na zona rural de Piripiri, na comunidade Santa Rita, região da Famosa. É verdade? E a gente tem o orgulho de mostrar também, de contar essa história aqui. E parabenizar vocês por cuidar aqui dessa propriedade. A gente observa outras frutas, várias outras frutas, na verdade. Caju, pé-de-coco, jaca, enfim. Vocês que moram aqui já há um bom tempo, né? Nessa vida sossegada, tranquila aqui. E hoje a gente tem o prazer de visitar e conhecer vocês, seu Joaquim e a Dona Maria. Os donos da manga gigante de Piripiri. Tá certo? Já estou fazendo cultivar até a mão de um joelho. Fiqui também. Tá aí. Obrigado. Então a gente fica por aqui. Tchau. 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 Tchau.